Tenho um coração bem melhor que não tiveras Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulha esse amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar a sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar a sua cintura